Um pouquinho arriscado aqui, vai nem mais nada demais, né Gu? Comprar uma cera aqui é importante. Passos aleijados, tranquilo como vocês estão, Daurinha? Estamos aqui, ó, no tete. Olha como que tetrapédico, estamos no cafezinho da manhã. Aqui é a minha garrafinha. Vou enxer, por quê? Como eu não mexo dedo? Só encaixa aqui, o leite matinal, o café da manhã. Eita porra, voz azul. Suaves. Pra quem não mexe dedo, só mão na roda. Você pega o pãozinho aqui, ó. Encaixa nos dedos que também não mexe, mas fica apertando assim, ó. E daí eu vou tomar o café da manhã. Maravilha sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. O meu Jetta TSI, ele tem um kit do GLI, que eu comprei lá nas E-Acessórios. Inclusive, pra quem quiser comprar qualquer coisa nas E-Acessórios, a gente tem desconto de 10% lá, só você lá na descrição tem o cupom. Aí, o que aconteceu? Eu tenho aquela... a parte de baixo dela tem umas garras. Tipo, não sei se vocês vão lembrar do Golf GTI, ele tem umas garras assim também. Saindo do farol de milha, indo pra parte central ali. E eu queria envelopar de vermelho aquela parte pra mostrar as garras, porque aí tá tudo preto. Meu carro é vermelho, mas tá tudo preto ali. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o vídeo que eu fiz quando tava preto. E agora eu já deixei o carro lá pra envelopar, eu tô tomando café da manhã. Eu e o mendigo que tá filmando aí. Eu não tô tomando café. Verdade. É que você não merece. Ah, valeu. Mata 2. Aí a gente vai ir lá buscar o carro, porque o carro já tá pronto. Eu deixei num brother meu envelopando aqui. E eu vou depois fazer um cliquezinho pra vocês verem como que ficou. Que na moral, com a grade vermelha, acho que é muito louco. Lá no Instagram, esse que tá aparecendo agora pra você, quer ver o 2, 3 e... Esse Instagram que tá aparecendo aqui, ele... Lá eu fiz uma enquete pra ver que vocês preferiam. Se vocês queriam que eu deixasse preto ou que eu fizesse vermelho. A maioria votou no vermelho, obviamente, porque é mais bonito no geral. E vamos lá, e ainda tem que correr atrás pra buscar o pneu do carro, porque estourou meu pneu. E eu ando de pneu Toyo, T1R. Não tem pra vender, então eu vou ter que comprar o outro jogo de pneu usado, só pra ficar aí, até eu achar o pneu pra repor os meus Toyos. Massa, deixa eu tomar café da manhã, daqui a pouco a gente vai lá pro carro. Mano, olha o carro. Vamos começar aqui, ó. Aquele pneu já furou 7 ou 8 vezes? 7 não, mas umas 4 ou 5 vezes já. Vamos só ver, ó. Um pouquinho arriscado aqui, o painel é mais nada demais, né, Gu? Não, isso aqui já veio assim, quando eu comprei. Um monte de moeda ali... Até aí tudo bem, vai. Calma, aqui não tem mais nada, né? Não, eu já... Aí você olha aqui, ó. Carro limpinho. Tem um Doritos ali embaixo, vocês estão vendo? Não, isso aí é de tempo de crise. Com os cabelos, com coisa... Na verdade, isso aí é pentelho. Meu pai do céu. Caralho, o carro tem gasolina? Tem, ó lá, ó lá. Olha isso aqui, olha, olha, olha. Dá um zoom, galera. Olha, o bagulho aqui é de primeira, tá ligado? Pela primeira vez a vez que o carro é com gasolina, velho. E não é o ponteiro da temperatura. Pela primeira vez, tá o oposto. Olha, andamos 200 metros, já tá piscando a água da... Olha o sinal do radiador lá. Pra que água no carro, né, Gu? A galera, estamos chegando. Estou muito feliz que o Polo conseguiu chegar aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Calma, pronto. Explodiu o motor. Não, é turbo. Olha lá o bubunzinho do garoto. Já é Toncius. Carro bonito da porra, mano. Quem dera fosse meu. É meu. Ah, não, é do Itaú. Justo. Pegamos o carro, tá lindo, cara. Que eu acho que fica muito mais esportivo, não fica, Gu? Ficou muito mais louco. Fica, tipo, cara de bravo. Lembra muito a grade do GTI, do Golf GTI. Agora eu tô indo lá pro mercado do carro. Vamos comprar uma cera que é importante pra sair em carro envelopado. Que meu carro envelopado tá, meu carro envelopado pela Autark. Aquele likezinho pra Autark. Beleza, eu tô tendo o blast que eu tô na mão no volante. E... Eu vou esperar, porque agora tá chovendo. Vai chover daqui a pouco, já tá chovendo um pouquinho em Garuana. Então eu vou esperar pra poder fazer um vídeo mostrando pra vocês quando tiver o sol. Fica mais bonitinho. Já tira a foto de capa também que a gente não tirou. E já faz tudo bonitinho. Então vamos lá no mercado, pra gastar um dinheirinho. E aí, gente, j'ajibei. E aí, gente... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já pegamos microfibra para poder limpar o carro, R$ 11,90 é uma microfibra legal, eu gosto, cadê aqui, deixa eu mostrar, essa líquida cera, por que que é cera líquida? Por que que eu compro ela? Se vocês olharem aqui, 0% abrasivo e solventes, como o meu carro é envelopado, é um material de adesivo, se você coloca alguma coisa de solvente e tal, ele vai correr o adesivo, e aí você precisa tomar esse tipo de cuidado para manter a qualidade do adesivo da Altaque, então agora está pronto, só esperar a chuva passar, vamos lá fora, eu mostro um pouquinho como ficou a grade, depois a gente espera o som, beleza, ah não esquece também o panel, olha lá, caralho, isso é precisão, isso é precisão, Rapaziada, vocês estão vendo aqui, choveu então, realmente não deu para mostrar, mas está tudo pronto para gravar para vocês, tudo como está ficando bonitinho, essa cera para carro envelopado, eu super indico, ela é muito boa, eu não conhecia um amigo meu, o Ale, que participou do canal, que tem aquele pau azul que vocês devem ter visto já os vídeos, ele que usa, aí ele falou, Dub, passa aqui no seu carro que você vai ver, o carro dele também é envelopado pela Altaque, o carro ficou, meu, brilhando, brilhando, mudou bastante esse envelopamento, deu um brilho bem legal no carro, e aí eu decidi vir comprar para poder gravar para vocês, como está chovendo, vamos esperar, a gente se vê outro dia, porque hoje pelo jeito não vai fazer sol para gravar, mas e aí, comenta para mim, na hora que chegar lá na próxima parte do vídeo, qual que vocês gostam, vocês gostavam mais dentro de tudo preto, ou você prefere ir agora vermelhão, estilo Golf GTI, bora lá, até daqui a pouco. Bom, não tem muito segredo, o que a gente mudou foi isso aqui, se vocês repararam lá no início, aqui era preto, agora está vermelho, o mesmo material da Altaque que está aqui, está aqui, e essa grade está preta aqui, preto fosco, o pessoal fez lá para mim, ela era vermelha, então era o contrário, isso aqui era preto, isso é vermelho, agora isso é preto, isso é vermelho. Finalmente o carro está pronto, estamos aqui numa rua sem saída para poder gravar o carro, solzão ajudou, Gustavo conseguiu lavar o carro, está bonitinho, está lá atrás, já vou mostrar para vocês algumas coisas, e não esqueça de comentar o que você prefere, vermelho, se prefere preto, agora vamos mostrar, daqui a pouco uma produça filé, igual teve no começo do vídeo, bora lá. Tchau, tchau. 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 Rapaziada, esse aí foi o rolê Comenta aí embaixo o que vocês acharam Eu achei que ficou muito mais bonito do jeito que tá agora Fica mais esportivo, lembra o Golf GTI Tamo indo pra casa Muito obrigado, já deixa seu like Se inscreve no canal pra gente chegar em 100 mil Um beijo do Tetra e até o próximo vídeo É nóis